E é isso aí gente, olha lá, vamos que vamos, aqui agora estou na cidade de Canarana, é a cidade de Canarana debaixo de muita chuva, olha só, estou aqui nessa pista, olha essas palmeiras aí atrás como está linda, é a cidade de Canarana, então vou dar um giro aqui pela cidade de Canarana para mostrar para vocês aí Canarana debaixo de chuva, olha só, vamos entrar ali em uma pista, mas vou pegar outra pista que vai para a cidade de Barro Alto, é isso, é uma visita que está na cidade de Canarana, vamos pegar essa, essa pista que vocês estão vendo aí, ela vai na cidade de Barro Alto, Olha aqui, 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 olha Vamos que vamos É a cidade de Cana Aranha É você conhecendo aí a cidade de Cana Aranha Faz muita chuva E aí, senhor, da cidade de Cana Aranha Essa pista liga Cana Aranha da Barro Alto É a BA 046 Acompanhe esse vídeo até o final Para vocês ficarem contemplando mais alguma parte aqui da cidade de Cana Aranha Um dia chuvoso aqui Pegando uma avenida aqui Vamos aí A cidade de Cana Aranha fica numa baixa Vocês estão vendo lá o alto E você com o seu amigo Marcos Gaspar Sertão Baiano Que desejo é tudo de bom para todos vocês aí Estou passando em frente com a igreja A igreja sempre é de Deus muito grande aqui Então deu para mostrar aí para vocês A esquerda que está a prefeitura dessa cidade A em azul Ali a frente está a Praça da Feira A Feira aqui é numa segunda Na cidade de Cana Aranha Hoje chovendo muito Muita chuva em todo o estado da Bahia Praticamente não de estado Pois o estado da Bahia é muito grande Essa é a Praça da Feira Também tem muito comércio aqui nessa praça Já pegando uma avenida aqui E ali à frente está mais outra praça A Praça da Matriz Deixe aquele joinha para nós aí Você que não é inscrito se inscreva Ative o sininho das notificações Para você ficar conhecendo nossa região Pois mostramos os povoados e as cidades Aí está Essas palmeiras aqui A Praça da Matriz Também tem uma ornamentação aí De Natal Muito beira essa praça Olha E aí Que é nada Né na Bahia Aqui já estamos chegando na rodovia, do outro lado continua a cidade lá, mas nós já vamos pegar aqui a rodovia, vou levar você até ali na ponte, na ponte do rio Jacaré. Volte sempre a canarana, está a placa lá a frente. Aqui é o rio Jacaré, mas a água só vem até ali em Barro Alto, só no tempo de cheia mesmo, está chovendo né, pode a água chegar até aqui, vamos esperar aí, e aqui, volte sempre a canarana, olha aqui limite de município entre Latol e Canarana, a placa aí, aqui restou dentro do município de Labão, aí atrás, 20 metros atrás era Canarana, e aqui pegado mesmo aqui colado a cidade de Canarana desse povoado, vou mostrar aqui a placa a frente para vocês verem, olha o povoado de Irecêzinho, o povoado de Irecêzinho já pertence ao município de Labão, olha aí, quebra-mola muito alto aqui, vamos que vamos aí, acompanhe aí esse vídeo até o final, para você ver ali que é uma parte desse povoado, Irecêzinho. Você aí atrás ficou conhecendo Canarana, e agora é Irecêzinho que já é pertencente ao município de Labão, estou aqui no quilômetro 41 da 432, estamos viajando ali para a cidade de Labão, Irecê, a cidade de Labão já fica encostada na cidade de Irecê, a cidade de Irecê é a cidade polo da região. Aqui está mais de 40 caímes ali da cidade de Irecê. Muita chuva, muita chuva em nossa região. Muita chuva em nossa região. Até o próximo vídeo, véi. Tchau.